Música Então, como você disse, eu sou de Macaé, do Rio de Janeiro. Eu comecei na minha cidade, na minha escolinha, onde de início eu não planejava de sair para jogar para fora, jogava só por diversão mesmo. Foi que então o dono da escolinha me sugeriu um teste na equipe de empresário de Nova Iguaçu, que se chama Arte Sul Futebol Clube. Então eu decidi ir, comecei com meu pai, fui para lá, aí fiz o teste e passei no teste lá, onde eu fiquei durante um ano, joguei o Campeonato Carioca e quando eu terminei de jogar, teve propósito do Cruzeiro para poder ir para lá. Aí eu fui para o Cruzeiro, fiz o teste lá, de início, e acertei lá, fiquei lá durante cinco anos e agora vim de empréstimo para cá, para o Botafogo. Rodrigo que te trouxe, você conheceu ele nas categorias de base, isso também te deu mais confiança, vim para o Botafogo, quando o Rodrigo te convidou? Sim, sim. Lá no Cruzeiro eu estava numa situação bem delicada, onde estava sendo pouco aproveitado nos últimos anos, e eu entrei em acordo com o empresário e com o Cruzeiro, falei que queria sair, ver alguma coisa melhor para mim, e o Rodrigo, coincidência, saiu de lá também nessa mesma época e falou para mim, olha, a esposa está aberta lá no Botafogo, eu estou indo para lá. Então eu entrei em acordo com o empresário, conversei com ele, entrei em acordo com o Cruzeiro e consegui acertar um empréstimo aqui com o Botafogo. É a sua primeira Copa São Paulo? Jogou alguma pelo Cruzeiro? Como é que foi o seu desempenho? Ou será a sua estreia? Então, será a minha estreia. No ano de transição do Juvenil para os juniores, eu não fui relacionado, não fui convocado. E na passada, eu tive um campeonato sub-18 com o Cruzeiro, para o México, aí eu fui para o México, foi um time para a Copa São Paulo e um para o México. Será a minha estreia aqui na Copa São Paulo com o Botafogo. Já há alguns meses treinando, como é que está esse time do Botafogo para você? Você é titular da lateral direita, deve ser o camisa 2, se nada acontecer, na estreia da próxima semana já, faltando uma semana aí, na próxima terça-feira, o Botafogo estreia contra o Independente de Limeira, lá em Limeira, às 5 horas da tarde. Como é que você viu essa montagem da equipe, essa fase de treinamento? O time está pronto para a estreia? Olha, foi um período curto, a montagem da equipe foi, vamos dizer que foi de última hora, porque foram há 3 ou 4 meses atrás, se não estou enganado. E, olha, eu vejo bons resultados durante o treinamento, desde o início até agora, a equipe evoluiu muito, vieram jogadores com grande bagagem também. E eu vejo a equipe preparada, sim, para estrear na Copa São Paulo e, de acordo, evoluindo também durante a competição, ganhando confiança para poder fazer uma boa campanha e chegar longe. Gabriel, o próprio Botafogo pode ser exemplo do que um time do interior menor pode chegar na decisão. Foi assim há dois anos atrás e vários jogadores se revelaram, e hoje estão em grandes clubes. E o treinador do profissional do Botafogo já disse que irá utilizar no Paulistão alguns jogadores, aqueles que se destacarão, que venham a se destacar na competição. Isso dá uma motivação a mais para vocês, atletas, que sabem que realmente é uma competição muito importante. Pode colocar... Você já esteve no Cruzeiro, agora vem no Botafogo, pode se recolocar no cenário nacional e também, quem sabe, até uma vaga no Campeonato Paulista jogando pelo Botafogo? Olha, todos nós, jogadores, sabemos da importância que a Copa São Paulo tem. A capacidade que ela tem de dar um mercado para nós, atletas, então ela é muito importante para a categoria de base, é um campeonato com maior repercussão, nacionalmente falando. E todos nós sabemos que se destacando lá vai surgir mercado do próprio Botafogo com a opção de jogar o Campeonato Paulista pelo profissional, vai surgir mercado de outras equipes, então é muito importante para nós. E aí